O que é o Renato Aguzo? Deu uns 89 minutos, o Italo, o Italo deu bolão, o ator viu o Italo passando, bolão para o Wesley, o Wesley Pionteca fazendo o primeiro gol, agora ele acertou, o atraseiro para fechar o placar. Esse rapaziada que foi o melhor jogador da partida foi o Alejandro, o Corinthians que foi bem, o Matheus foi péssimo, o Balbão Bruminense foi péssimo, o São Balbão jogou bem. Os dois jogaram mal, então o próximo jogo vai ser Rafael Ramos, o Rony jogou mal, o Xangantini, o Paulo, o único que jogou bem o Renato Agusto. Mal também, não gostei muito, a única pessoa que eu gostei, jogou bem o Renato Agusto e o Bilbo Ena, só. O resto não jogaram nada. Vamos lá, então, mostrar os resultados e a tabela. Bragantino e Corinthians, o Bragantino ganhou de 4x0 em cima do Corinthians, jogando lá no estádio da Braganza, na cidade da Braganza, no estádio São Paulo. Na Arena Pantanal teve Cuiabá e São Paulo, Cuiabá ganhou de 1x0 em cima do São Paulo. Teve Goiás e Ceará, no estádio Elinho, acho que é Elinho de Pelelinho, né, alguma coisa assim, né. Goiás perdeu, né, e o Ceará meteu 3x0. O América Mineiro ganhou no Botafogo por 4x0 na Arena Independência. Teve Havaí e Goiás jogou na estádio da Ressacada, 1 para o Atlético-Guinense e 0 para o Havaí. Virando a parte do Atlético-Guinense Internacional, o Atlético-Guinense jogou no estádio do Beia-Rio, empatou o jogo para 2x2. Curitiba e Fluminense, 1 para o Fluminense, 1 para o Curitiba, jogou no estádio do Couto-Pereira. Lá no estádio do Juventude, o Flamengo goleou por 4x0 em cima do Juventude. Teve Palmeiras e Atlético-Guinense lá no estádio da Allianz-Paqui. Palmeiras e Atlético-Guinense, empatou 1x1, jogou, hein. 1 para o Santos, 0 para o Fortaleza, o Santos jogou no estádio lá no meio do Guilherme e o Santos ganhou de 1x0. E a tabela do Brasileiro não está assim, rapaziada. O Flamengo está em primeiro com 6, segundo o Bragantino com 3, terceiro Atlético-Guinense com 6, o Atlético-Mineiro com 4, quinto o Palmeiras com 4, sexto o Ceará com 3. Essa é a zona da Libertadores, a zona da Sul-Americana. Tem os América-Mineiros com 3, o Otávio Havaí com 3, o Nuno São Paulo com 3, e o Corinthians está em décimo com 3 pontos, com uma vitória, um empate, 3 gols marcado e 4 gols do fim e um negativo. O Santos está em décimo primeiro com 3, décimo segundo o Botafogo com 3, décimo terceiro o Cuiabá com 3, décimo quarto o Internacional com 2, décimo quinto o Fluminense com 2, décimo sexto o Curitiba com 1, e o rebaixamento está assim, atrás do Palmeiras com 1, Fortaleza, Goiás, Juventude, 0. Dá para ganhar, dá para ganhar contra a América-Mineira, dá para ganhar contra, é, o nosso, nosso próximo, essa pazela, eu já vou aplicando para aqui mesmo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, compartilhe, deixe seus comentários aqui, hoje, hoje, infelizmente, não deu para comer, mas, mas, tá bom, faz parte, ainda é comente brasileira, não tem muita coisa, pode acontecer, beleza? Então, esse rapaziada, eu fico por aqui, um ótimo descanso, uma ótima noite, e fique com Deus, tá bom? Vamos juntos sempre, até a próxima, canal Rianta Games aqui tem emoção de verdade, tchau! E até a próxima, canal Rianta Games